E aí meus amigos cordilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora eu estou aqui na cidade de Caruaru, pegando o C-Force mil cilindradas, depois do tombo que eu dei. Vocês viram aí no meu último vídeo de trilha o tombo que eu dei, mas se liga nessas imagens que vou passar agora de como foi danificado o quadricipto. Se liga aí! Música Música Meu amigo Cuscuz, o mecânico que deu um talento geral aqui no quadricipto. Vocês viram que ele tombou aí no último vídeo e também ficou carenagem, empenou o guidão, foi uma tristeza. Só que na mão do meu amigo Cuscuz, o mecânico de mão cheia aí, vocês estão vendo aí pelo acervo de quadricipto que tem aqui atrás. Ele tem um talento maravilhoso neste quadricipto C-Force mil. E agora, meu amigo Cuscuz, eu gostaria que você dissesse para todo mundo que está vendo este vídeo agora, o que, como você pegou este quadricipto e o que você fez para dar uma tapa geral nele. Ok. Seguindo para o Senna, a gente fez trocagem de guidão, que empenou, a gente fez uns arranhãozinhos, a gente envelocou o lado direito, o lado esquerdo, as carenagens laterais, de um lado e do outro, traseira, dianteira. E como o quadricipto ficou mais um tempinho aqui, a gente fez uma revisão geral de reaperto, trocagem de óleo, filtro, CVT e coisas a mais, suspensão, barra estabilizadora, a gente fez reaperto, coisinha que estava afogada, buzina, troca de algumas boas besteirinhas pequenas dele mesmo, ficou top, como você está vendo aí. Top. Bom, você para fazer ele, a filé agora é só pau nele de novo. O quadricipto que ele tombou, ele arranhou todas as quatro laterais aqui, as duas dianteiras e traseiras, então adesivou o quadricipto total aqui. Teoricamente foram arranhãos pequenos, mas ainda assim ficava feio, então adesivou completo aqui a lateral da mesma cor, deu um acabamento nas partes plásticas pretas, que estava completamente arranhado. Então, deu um acabamento. Também aqui em cima, no painel, ele arranhou, foi dado também um talento geral. Então, no contexto geral, foi feita uma revisão muito top aqui pelo meu amigo Cuscus, especialista em quadriciclos Honda, CFMoto e também Canan. Então, depois dessa etapa geral, Cuscus, pronto para o palco. Poxa, se Deus quiser. Vem aí Bruno Senna com a nova trilha, viu? É isso aí. Dia 11 de dezembro de 2022, convido todo mundo para a trilha da confraternização, a última trilha do ano, em primavera, a capital da trilha, organizada pelo meu amigo Guilherme. Então, vem comigo, que este quadriciclo, ele vai ser reinaugurado depois aí da revisão top aqui em Cuscus. Está muito cacete na cidade de primavera. Cuscus, onde é que você está? Qual é o teu endereço aqui? Quem quiser te achar para fazer a revisão do teu quadriciclo? Aqui é Avenida Brasil, Paulo Maurício Nassau, subida da faculdade, A6. E qualquer coisa, só é chamar aí. Caruaru, então, toda turma de região que está vindo para cá fazer a revisão, inclusive eu, aqui com um Ceforce mil cilindrado. Estúdio do quadriciclo, o maior canal de quadriciclo do Brasil, dando muito pau, muito cacete, de novo, a partir de agora. É pau, papai! Ceforce mil cilindrado.